Agora, sobre a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza daqui a poucos meses em Lisboa para acolher mais de um milhão de jovens católicos. Muito se tem dito e várias notícias têm sido publicadas nas últimas semanas. E depois, cada notícia que surge, depois é recebida com perplexidade e com indignação. O ajuste direto à moto em Gilda, a estrutura de um palco megalómano de 4,2 milhões de euros, aos quais têm de adicionar mais uns tantos milhões para fundações e outros importantes para material e equipamentos, a posterior divulgação da imagem desse palco numa visão absurda, depois a revelação da existência de um segundo palco no Parque Eduardo VII, depois a divulgação da imagem desse segundo palco numa imagem que era difícil perceber se era verdadeira ou se era uma montagem satírica, depois a informação de que a estátua de Cotileiro teria sido removida e temporariamente para a montagem desse palco, que parecia desenhada em Minecraft, depois a notícia de que Álvaro Covões elogiou o palco altar, a dizer que é uma notícia fantástica, este novo espaço é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de mais eventos e depois a percebermos que o mesmo Álvaro Covões foi nomeado para a equipa de coordenação global da Unidade de Missão da Jornada Mundial da Juventude. Agora, sabemos que Carlos Moedas, depois de todas estas notícias e confusões, decidiu assumir para si a coordenação direta de tudo o que tem a ver com a Jornada Mundial e deu ordem para se cortar em todos os custos possíveis. Todos estes episódios da Jornada Mundial mostram o desgoverno a que Lisboa tem estado sujeita. Os milhões de euros gastos neste evento e uma forma tão visivelmente excessiva e opulenta são incompreensíveis para quem olha para as necessidades da cidade e as pessoas que têm. O Presidente da Câmara Municipal não pode garantir que fará tudo o que for a vontade do Presidente da República e da Igreja. É uma completa desvirtuação dos poderes e da garantia de um Estado laico. Havendo compromisso, é importante assumi-lo, sim, mas isso é verdade com todos aqueles com quem os compromissos são firmados, incluindo os eleitores. Há tanto para fazer em Lisboa, incluindo recomendações aprovadas aqui na Assembleia Municipal ou propostas aprovadas na Câmara Municipal e que ainda não viram a luz do dia, nem se sabe se lhes está a dar seguimento. É urgente resolver os problemas das pessoas e não nos deixarmos deslumbrar com eventos megalómanos que a certa altura nos distraem das nossas verdadeiras prioridades. Lisboa vai receber um grande evento, é certo, mas não vai ser o centro do mundo, como o Sr. Presidente afirmou. É importante não perder o foco do que é melhor para a cidade, do que é o investimento em estruturas e em decídio social que ficam para a comunidade no médio e no longo prazo. E por isso é tão importante percebermos melhor e conhecermos com rigor o que está a ser planeado para o evento da Jornada Mundial da Juventude Católica. É importante também conhecermos o que está a ser previsto para estes seis dias em que Lisboa terá concentrado mais de um terço dos turistas anuais que habitualmente recebe. O que vai ser feito em termos de reforço dos transportes? Que implicações terá no tráfego do aeroporto e na existência de voos noturnos que tanto perturbam o sono e a qualidade de vida de milhares de pessoas? Como vai ser reforçada a higiene urbana na cidade? O que está a ser previsto? Prevenir as burlas às pessoas que vêm para a jornada. E pode-se ver já os preços absurdos que estão a ser praticados. Como será a vida de quem vive, de quem trabalha em Lisboa durante estes dias? E sobretudo, o que é que fica para Lisboa depois? Como é que vai ser o novo Parque Tejo? O que é um palco preparado para receber os maiores eventos ao ar livre do mundo? Segundo as palavras da Câmara Municipal de Lisboa. Que requisitos foram colocados no caderno de encargos para servir estes grandes eventos? Quem vai ficar em carregue da gestão e programação deste grande palco? Onde estão os estudos de impacto ambiental sobre a utilização daquele espaço num local ambientalmente muito sensível, de forma recorrente? Daí ser tão importante acompanhar as iniciativas que hoje discutimos e que pedem e exigem maior transparência no que torna a cadernos de encargos, às adjudicações, aos estudos e aos planos. Este esclarecimento urgente é devido a Lisboa e ao país.